O Oryx sul-africano, Oryx gazela, ou simplesmente Oryx, é um grande antílope do gênero Oryx. É endêmico das regiões secas e áridas de Botsuana, Namíbia, África do Sul e, partes de, em Bábue, habitando principalmente os desertos do Calarar e do Namíbe, áreas onde está supremamente adaptado para sobreviver. Anteriormente, algumas fontes classificavam o Oryx do leste africano, ou Oryx beysa, Oryx beysa, como uma subespécie. O Oryx sul-africano é a maior espécie do gênero Oryx, com cerca de 1,2 metros de altura no ombro. O comprimento do corpo pode variar de 190 a 240 centímetros e a cauda mede de 45 a 90 centímetros. Os machos podem pesar entre 180 e 240 quilogramas, enquanto as fêmeas pesam de 100 a 210 quilogramas. Os chifres Os Oryx sul-africanos são amplamente caçados por seus espetaculares chifres, que têm em média 85 centímetros de comprimento. De longe, a única diferença externa entre machos e fêmeas são seus chifres, e muitos caçadores confundem fêmeas com machos a cada ano. Nos machos, os chifres tendem a ser mais grossos com bases maiores, enquanto as fêmeas têm chifres ligeiramente mais longos e mais finos. As fêmeas de Oryx sul-africano usam seus chifres para se defenderem e defenderem seus filhotes de predadores, enquanto os machos usam principalmente seus chifres para defenderem seus territórios de outros machos. Os Oryx sul-africanos são uma das poucas espécies de antílopes em que os troféus femininos são às vezes mais desejáveis do que os masculinos. Um chifre de Oryx pode ser transformado em uma trombeta natural e, segundo algumas autoridades, pode ser usado como um chofar. O Oryx sul-africano é geralmente um pastador, mas muda para o consumo de folhagem durante a estação seca ou quando a grama é escassa. Ele pode escavar até um metro de profundidade para encontrar raízes e tubérculos, suplementando sua ingestão de água comendo melões, tzama e pepinos selvagens, que podem fornecer toda a água necessária. O Oryx sul-africano é poligínico, com um macho residente acasalando com as fêmeas receptivas no rebanho. O macho é conhecido por garantir acesso exclusivo ao acasalamento com as fêmeas ao tentar reunir rebanhos mistos ou de creche em seu território. O Oryx sul-africano não tem uma temporada de reprodução especificada, mas os jovens em um determinado rebanho tendem a ter idades semelhantes devido à sincronia reprodutiva entre as fêmeas. As fêmeas grávidas deixam o rebanho antes de dar à luz. O período de gestação dura 270 dias e as mães dão à luz um dois filhotes. O bezerro permanece escondido por seis semanas após o nascimento, após o qual a mãe e o bezerro se juntam ao rebanho. O bezerro é desmamado aos três meses e meio, torna-se independente aos quatro meses e meio e atinge a maturidade sexual aos um ano e meio a dois anos em ambos os sexos. O Oryx sul-africano é representado no brasão de armas da Namíbia, onde a população atual da espécie é estimada em 373 mil indivíduos. Na cidade de Orangemun, os Oryx sul-africanos residentes vagam livremente pelas ruas, aproveitando a vegetação da cidade, como a grama nos parques, canteiros de estradas e folhagem de baixos galhos das muitas árvores. E se você gostou do vídeo, deixe o seu super like e envie para um amigo.